Bom, estamos carregados novamente com gados, só que agora a gente está indo ao destino Sidney. Mais uma nova cidade aqui de Montana para a gente conhecer. Achei que Sidney só tinha na Austrália, mas tem também aqui nos Estados Unidos, em Montana, hein? Opa, ficamos enroscados, hein, galera? Ficamos enroscados ali na cera. Deixa eu dar uma rézinha aqui. Deixa eu dar uma rézinha aqui e a gente vai fazer a curva um pouquinho mais aberta. Senão não vai dar bom. Vamos ver. Deixa eu vir mais um pouquinho para cá. A gente já conhecia a Sidney dos americanos. Será que vai bater aqui? Opa, 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 foi, hein? Foi no limite ali, hein? Agora a gente conseguiu passar ali. Teve problema ali de levar a cerca dos bois, né? Se a gente derruba a cerca ali, os bois fogem. A gente está lascado com o dono da fazenda. São aí 210 km de Glasgow até... Aqui, ó. Plaquinha aqui de Glasgow. São 210 km até Sidney. Vambora, espero que vocês curtam mais essa viagem aí. Já vai deixando aquele like bacana aí. Quem não é inscrito e está assistindo aí, já se inscrevam. Ative o sininho aí. Que a gente sempre vai trazer umas play diferenciadas aqui para vocês de Aerotruck e American Truck. Na câmera interna aqui com essa GoPro. Olha a trenzão aí, ó. Maria Fumaça e a locomotiva. Top, hein? E a gente já entrou aqui sem dar seta, né? Cidadezinha bacana de Glasgow, hein? Vale a pena vocês conhecerem aí, fazer umas entregas para cá, hein? Muito bonita a cidadezinha. E quem está chegando, quem está se inscrevendo, sejam todos bem-vindos, galera. Deixa aí nos comentários quem que é que eu mando um salve, a cidade. Falar nisso, eu não peguei meu celular, cara. Eu ia mandar um salve nesse vídeo, mas o celular ficou longe aqui. No próximo vídeo, eu vou anotar os nomes de todo mundo que deixou aí durante a semana, o pedido aí do salve, a cidade, o nome. Eu vou anotar no papelzinho e vou estar lendo todos no início do vídeo. Beleza, galera? Combinado? Desculpem ainda para assistir o segundo vídeo que eu posto e não mando um salve para a galera, né? Mas vai deixando aí nos comentários desse vídeo também a cidade e o nome, que eu mando um salve no próximo vídeo. Pode deixar. Eu vou anotar agora no caderninho. Vai ser o caderninho do salve. Deixa com nós. Horário local agora são... 13 horas e 21 minutos. Previsão de chegada em Sidney às 15h45. Só preciso aprender a colocar a temperatura aqui no painel para falar para vocês, né, galera? Porque no painel dos caminhões, aqueles que tem lá o sensor de temperatura, ele marca a temperatura. É bem top. Vamos ver se eu descubro como que coloca aqui no Sim Dashboard a temperatura. E vamos embora nós com o nosso laranjão de novo, né? Próximo vídeo, vamos ver se eu pego o... Western Star, né? Western Star, né? O 57X. O novo caminhão aí que a SCS trouxe para o American Truck. Vamos providenciar a compra de um zerado. E a gente vai trazer aí nas próximas play, hein? Eu acho que a primeira play que eu vou fazer do 57X, eu vou fazer uma play com o Trac R, que não é assim com a GoPro. Era a câmera interna do game, né? Só que com o sensor de cabeça, de movimento, para a gente dar uma geral no interior do caminhão. Ver o painelzão dele, que eu estava dando uma olhada aí nos vídeos, o painel dele é tudo digital, bonito, né? Aí a gente faz uma play, eu coloco o volante numa miniatura pequenininha. No canto da tela aqui. E a gente grava aí a tela do game na câmera interna do 57X, ou 57X. Não sei, né? Cidadezinha aqui tem bastante trem, né, cara? Lá em Glasgow tinha aquele mural lá da locomotiva. Aqui tem bastante vagão de carga. Bem legal mesmo. Vamos acelerar, passar essa galera aqui, né? E os boi aqui estão com pressa, os boi estão acelerados. Faltando agora 117 km. Deixa eu ver se a gente está em alguma cidade aqui. Não está passando por dentro de nenhuma cidade grande. Eu acho que a próxima cidade, pela distância, já deve ser a Sidney, né? 200 km. Caminhão ali de cesta aérea, né? De concessionária de energia. Como a gente está fazendo o evento aqui do contrato externo, ó. Estou acelerando o máximo aqui. Só que ele está com o limitador do caminhão travado. Mais ou menos em 110 km. Ou 105, né? Ou 105, né? 105 milhas. Segurar aqui que a gente vai virar. O Sidney fica para a direita. Já tem uma plaquinha ali. A gente já está passando por uma cidadezinha aqui top também, hein? Deixa eu ver se tem um nome aqui no GPS. Infelizmente, não tem um nome no GPS. Eu também não reparei em placa. Mas olha o caminhãozinho de bombeiro aqui top. A gente vira aqui. Speedtruck 65 milhas. De velocidade 65 milhas. Deve dar o quê? Uns 90 km? A gente acredita que sim, né? Não sei como é que está o diesel do caminhão, hein? Já a segunda, terceira viagem que a gente faz com ele sem abastecer. Você está com um quarto de tanque. O que eu estou vendo ali. Tá bom. Vai dar para chegar no cliente. E aí está travado em 105 km o limitador dele. E aí está travado em 105 km o limitador dele. Cidadezinhas pacata aqui no interior dos Estados Unidos, né? Em Montana. As construções pouquinhos passadas. Chegamos em Signe, né? A subestação aí que alimenta a cidade, ó. Já chegamos em Signe, né? Deixa eu colocar um pouquinho na câmera externa aí para vocês darem uma olhada. Chocou o GPS aqui também, né? Vai que eu passo alguma entrada. Já tem um amigão aí tomando uma blitz da polícia ali, ó. Estamos em Signe, galera. A cidade australiana aqui de Montana. Ô, louco. Nossa, o cara foi no vermelho, hein? Vai, amiga. Vai embora agora. Vamos dizer que nos Estados Unidos pode, né? Fazer esse tipo de... De manobra aí. Então, se você não for seguir reto, não for lá o vermelho, for entrar para a direita, para a sua mão, você pode avançar o semáforo, né? Com cuidado. Interessante. No Brasil, isso é multa, né? Olha a volvona passando aí do lado. A volvona transportando um container. Olha o cometão aí também, americano. Mercadinho aí com itens de fazenda. Seria isso, de jardinagem ali? Estamos a 2km aqui do cliente. Trazendo picanha de uma fazenda para outra, né? Olha os caminhãozão aí já parado aqui, ó. Empresa grande, hein? Cheio de caminhão aqui. Aqui não é a empresa que a gente vai deixar ainda a carga mais para frente. Vou pegar aqui à esquerda. Tem mais linha de trem aqui. Malha ferroviária aqui de Montana. É forte. E é bom, né, galera, ter malha ferroviária que o custo, né, de transporte fica bem mais barato, né? Aqui, além de ter estradas excelentes aqui para os caminhoneiros, ainda tem toda essa malha ferroviária top. Chegamos aqui. É a mesma empresa, da mesma rede, ó. Essa fazenda é Buxo, ó. Onde é que a gente vai estacionar? Será que aqui também tem um caminhãozinho de sorvete? Igual o da outra fazenda? O que não tem aqui é os peão, né? Aqui já deve ser uma sede mais de escritório, ó. Não tem os peão, não tem muito boi aqui, ó. Tem um escritório grande. No lugar do caminhãozinho de sorvete tem um... O que é isso aí? É uma ambulância? Aparentemente. Essa é uma ambulância, né? Uma picape aqui, ó, da Ford. Brabíssima, hein? O espião aí da fazenda, né? O nosso Peter Bill tirar do lado da ambulância. Desejar sorte para os nossos amigos aí, os bovinos. Olha o trem chegando, hein? Olha a pita do trem aí. Nossa, a gente vai ralar na ambulância? Olha só o tremzão passando lá. Olha o trem. E olha os containers da fazenda lá. Putz, ó. Será que a gente consegue se manobrar aqui? Acho que vai dar ruim, hein? Ou não? Ah, acho que vai. Vai dar certo. Confia, Andrade. Confia que vai dar certo. Ou não. Haha, rapaz. Passando foi direto aqui. Rapaz, é torto de novo. 10 a 0 por redor aqui, né? 10 a 0 por redor aqui, né? Passa a ter calma, paciência. Calma, paciência e um pouquinho de habilidade também ajudaria, né? Por que não? Um pouquinho de habilidade também já seria bem-vindo. Olha o nome da fazenda ali em cima do redor, que é muito chão. Aí tá bom. Aceitou. Eita, manobrinha complicada, hein? Vamos ver se contabilizou a viagem pra gente. Galera, já deixa aquele like, hein? Vamos ver. Quatro viagens, mais uma contabilizada. Galera, a próxima a gente vai trocar esse laranjão, hein? Vamos ver se a gente pega um outro caminhão pra gente fazer essas viagens aí, pra dar uma diferenciada. Vou trocar o motor também, pra mudar um pouquinho o som. Então já se inscreva, ative o sininho aí, deixa aquele like e tamo junto. Valeu!